Senhoras e senhores, The Last of Us 2, esse é o episódio número 12 ou 13, eu não lembro, mas eu sei que a gente avançou pra caramba Então é o seguinte, se você chegou aqui e agora tá perdido, dá um playlist no topo da descrição, aperta aí pra não perder, certo? Você que não é inscrito, se inscreve, e você que é inscrito, ative o sininho Ai, vou morrer, vou morrer, tô cercado, eu não sei pra onde eu vou Sai que vai me ver? Lascou, ai, lascou Caralho As filhas da mãe não fazem barulho, velho Caralho, uma loja nerd Mano, as miniaturas do Warhammer, esses dias eu falei acho que num vídeo disso aqui, velho, das miniaturas do Warhammer Cadê a loja? Olha o vivo por aqui, ela deve tá perto Ah, bosta Cadê? Cadê? O que que é em? Tá me procurando o bobão ali, ó. E a gente já começou hoje com ação, né? Porque eu parei aqui exatamente no último vídeo, na verdade. E a gente já fez isso. E aí, viu alguma coisa? Não tô vendo nada. Trace! Acho que veio daquele lado. Ela se foi para a grama! Puta merda! Eu tô só você, arqueiro. Pior que vocês são os mais chatos, né? Se você me tocar uma flecha, eu tô lascado. Tô indo... Ai! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O quê? O que é isso? O que é isso? Foda-se, eu tomei menos 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 Que cara abatida. Precisa descansar? Tô matando um por um, velho. Será que é pra lá a saída? Não dá. Se você quer dar pra pular aqui, dá não. Tchau, tchau. 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 O que tá indo? Ficou bonita, hein? Caralho. Que negócio é esse? Peraí, a Alicia tá aí? Ah, tá com a mel. Tudo bem com vocês? O namoro vai... bem? No geral, sim. Quer dizer, ela é um doce de pessoa. Que alívio depois de mim. Bom, por trás dessa marra toda, você também é um doce. Tem péssima memória. Memória seletiva. E aí, qual a boa? Que coisa mais... complicada. Não, encosta aí. Tá fazendo bebida. Abigail. Tá fazendo um experimento científico? Mais ou menos. Fazendo uma boa de uma pinga. Se você for legal, eu te dou um pouco. Presentão. Você começou a treinar arco e flecha? Ou algo parecido. As musiquinhas. Que delícia. Ah, tá explicado o alvo. Ah, é? Tem uma competição rolando entre a Mel e eu. Ah, eu acho que você não ia curtir... O cachorro em Ares. Bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. Que que eu faço? Beleza. Tá vendo os alvos? Tô. Tenta acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar, vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Ah. Onde já foi? É, que orgulho. Ah, bom pra você. Cadê? Ah... Ah... Cadê? 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 Cadê, gente? Eu não sei cadê esse último, mas é aqui? Ah, tá ali, ó. Tem que dar um contexto pra eu usar aqui, flecha, né? Consegui! De primeira! Foi bom pra você? É, parabéns. Você é boa em tudo. Cala a boca e me põe no placar. Eu ponho. Depois. Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não. Ela não liga. Então me põe no placar, Owen. Ah, tinha uma plaquinha ali, ó. Que bosta. É o corpo do capitão do barco? Porque esse eu já vi. Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não. Apesar de que não é uma má ideia. Esse é legal mesmo. Não dá pra negar. Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora? Prova isso. E aí? A vista é legal. Ah, dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero. Óbvio. Ela gosta do Natal, coisa e tal. É o nosso primeiro ano. Então... Achei isso um amor. Ah, para. Vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. O que? Uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você está de tão bom humor? Estou, é? Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua saiu... Achei o irmão do Joel. Num assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns dez anos atrás. É. Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá. Mas você sabe que mesmo se ele estiver lá e você achar ele, talvez ele não saiba onde o Joel está, né? Falou para os outros? Todo mundo está dentro. Até a Mel. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais para a justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez. Aí. A gente está junto nessa, né? Claro. Quatro anos depois. Não dá. Não dá. Não dá. Eu não consigo. Eu não consigo ter essa compreensão aí do outro lado, não. Não está me ganhando. Nossa. Essa vai ser aquela cena do trailer, né? Nossa. Aquele trailer. O primeiro trailer que saiu. Vocês lembram? Há muito tempo atrás, mano. Pior que eu tenho muita impressão de que eu passei por esse lugar com a Ellie. Será que o jogo fez isso? Colocou as duas para o mesmo lugar assim? Caralho. O trailer, velho. Que animal. Que animal. Não. 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 Eles estão tomados por pecado, libertários para que eles conheçam. Criara? Cadê a outra apóstata? Corta as asas dela. Ai, ai, ai! Filha da puta! Isso aqui é uma cena pesada, irmão. Iara! Iara! Os demônios estão vindo. Solta ela. Ele é um deles, leve. Tomem cuidado. 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 Caralho, velho. Caralho, velho. Parece o lugar que o Tommy matou os caras, não parece? Acho que não é não, é outro lugar. Eu te ajudo. Vai aí? Você está com a minha mochila? Você está com a minha mochila? Você está com a minha mochila? Fudeu, vou morrer. Morri. E aí todos os problemas estão resolvidos. Mentira. Porque o George está morto. Ai, cacete. Ai, esse golpe duplo é foda, velho. É muito irregular esse bagulho. Ai, ela dá três, velho. O quê? Ah, foda. Eu morri. Cacete. Tá foda. Esse está bem foda. Mas vamos lá. É só pegar o timing da esquiva e entender que ela tem três ataques em sequência. Eu não posso bater sem esquivar. Cacete. Não adianta bater sem esquivar. Não. Não. Espera o caralho. Nossa, velho, que difícil Estamos de volta Vai lá Como está o braço? Está sob controle Tá Pega tudo que for mantimento A gente não pode encostar nisso É o céu do mundo Você precisa de suprimentos Estamos no mato sem cachorro Mato sem cachorro Armas de fogo Fabricar munição incendiária Ainda tem mais uma linha para liberar Movimentos mais rápidos Quando seguram o refém Movimento mais deitado, mais rápido E faquinhas Aqui eu libero munição incendiária Atinge uma área cônica ampla Causando alto dano Ateno fogo aos inimigos Fabricar munição de pistola de caça Dois projetos convencionais Para a sua pistola de caça Que causam alto dano Com boa precisão Beleza, isso aqui é interessante Essa linha aqui é braba Beleza, eu posso fazer munição Para a minha pistola de caça agora, velho Olha aí Explosivo e lâmina Porra Ai sim, velho Eu faço munição de arma Você é louco Tem um bilhete aqui Vamos ver Ed, espero que esteja tudo bem contigo A trégua mais recente foi para a casa do caralho E mandaram a gente voltar para receber novas ordens Mandei duas equipes de busca para te procurar Mas não deram em nada Por favor, ache esse bilhete e vem encontrar a gente Essas cicatrizes são uns merdas mesmo Assinado Matt Imagina Se depois de tudo isso aí O leve dá uma flechada nela Que da hora, né Imagina numa situação de dificuldade Tipo, sei lá Alguém te ajuda E depois você trai essa pessoa E dá um tiro nele Que nem você fez Sua cuzona É, não esqueceremos, Abby Não esqueceremos Vai, estou armado Vai Muito item Tá, garoto Fica atrás de mim Fica atrás de mim Fica à forma Fica atrás de mim Não! Pelo jeito, a gente não tem opção. Vai ter que ir lá e matar eles. Vai ter que ir lá e ir lá e ir lá e ir lá. Pô, velho, o Levi é brabo, mano. Ele sai matando na surdina, tem que dar umas flechadinhas. Não é top. Beleza, tô inventário cheio. Vou até fabricar umas muniçãozinhas aqui que tá safe. Porra, aí foi uma habilidade boa, hein, mano. Fabricar a munição da minha arma mais forte foi nice demais, velho. Dá pra segurar umas boas encrencas. Eu faço vocês e vocês abrem o portão, tá? Pode deixar. Vem. Sua vez. Cuidado com o braço. Gente, por que vai fazer a menina assim com o braço quebrado pular? Nossa, deve tá doendo tanto isso. Pra que, gente? Se eles vão abrir o portão, só abre. Fudão. Merda! Rápido! Ali! Vai! Vamos dar situação aí! Nossa hein, que coisa ter a confiança traída Não, 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 não Da hora Que time hein, filha da puta Caralho mano, que aperto da porra que eu passei agora Mais deles Só Só espera um pouco Melhor se segurar bem Tá bom Meu braço Eu sei Concentra na respiração Inspira, respira Com calma, tranquila Respira Respira Olha as portas Confere se não tem nenhum infectado Não abre Tenta aquela Caralho velho Atenção Deu certo Não Cacete velho Tranca aí Nossa, foi muito intenso Guys Foi uma horda muito grande Num espaço muito pequeno Mas deu bom Deu bom Vem, me ajuda aqui Vem, me ajuda aqui Sabe fazer isso Corta isso em tiras Deita aí Tá Vou botar no lugar Tá triturado o osso dela Pronto Ok Qual o seu nome? Abby Valeu Por me soltar Essa área é muito visada Mesmo com ela nesse estado Vocês têm que sair daqui amanhã Vamos ficar bem Tá Tô muito na merda Olha Bora lá Bora lá Opa Bancadinha Munição Tá Já vou encarar a bancada Porque eu não sei O que vai ter depois daqui Eu precisava aumentar O dano do meu rifle E o dano Na verdade O que eu conseguisse Aumentar de dano Ah, o dano do rifle Não dá Dá pra aumentar O da escopeta Não dá pra aumentar O do revolvão Esse revolvão É o que eu mais preciso Quantos pontos eu preciso Pra fazer isso 87 peças Mano Eu vou segurar Então O resto das coisas Estão bem no lugar Tá ligado Tipo, a luneta Daria pra eu colocar A luneta aqui no rifle Mas não Não acho que é uma necessidade Às vezes o do sword Já acha 7 peças agora Tá ligado E aí já consigo Tornar o berego neves Ali Ai, colder maior Nice Maravilha Ah, tem escopeta Verdade, hein Tava até esquecendo Inclusive Aí, garoto Vambora Mas peça não mesmo, né Eu não achei mais pés Que merda Vamos seguir Vai Ai, tudo mais Não, 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 não. Não, não, não. O momento melhor pra mim é evitar o conflito. Tem um do meu lado. Fudeu. 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 Merda. Fudeu. 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 Por baixo da maré vai ser mais fácil. Fudeu. 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 Duas balas na pistola silenciada. Aqui é a saída. Certo Charis Juggs? A gente vai ver tudo isso no próximo episódio, porque a gente está se aproximando do aquário. Talvez o próximo episódio seja um pouco mais longo, inclusive, porque aí, se estiver muito no clima, eu não fecho. Então a gente vai se preparando, vai tomando um refri. Não esquece a gente faz as notificações para não perder e vem assistir porque eu acho que a gente já está bem perto do aquário. Então assim, dependendo do que acontecer no próximo episódio Pode ser que seja um episódio mais longo Tipo, às vezes uma hora e meia, duas horas Então já vem preparado Playlist no top da descrição Tamo junto, um beijo, até a próxima e tchau